aí ó pra você que quer saber se sling tem como andar com o bebê na bike, aí ó, andando aqui com minha pequena, tem seis meses, ainda não sabe sentar, mas tá aqui ó, confortável, já tirou o sono, tirou a sonequinha, mas aí é o seguinte, na hora da sonequinha eu tive que pilotar só com a mão né, mas ó, tá aí sling viu, tem como sim, a bike aí ó, uma mota, uma lotus, então tem como viu, eu tô com outra aqui nas costas aqui ó, calma aí, vê se dá pra ver, tô com outra aqui ó, no pedal aqui, e a esposa vindo ali na contenção, falou, quem tá na dúvida ó, pode pedalar à vontade.